Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 23 versículos 27 a 32 Naquele tempo disse Jesus Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós sois como sepulcros caiados Por fora parecem belos Mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão Assim também vós por fora pareceis justos diante dos outros Mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça Ai de vós mestres da lei e fariseus hipócritas Vós construísse sepulcros para os profetas E enfeitais os túmulos dos justos E dizeis se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais Não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas Com isso confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas Completai pois a medida de vossos pais Palavras muito sérias exigentes de Jesus no Evangelho de São Mateus São essas invectivas, esses ais que ele lança sobre fariseus Doutores da lei Pessoas que tinham um comportamento aparentemente muito bonito Mas na prática a sua vida interior não correspondia ao que aparentavam O apelo é profundamente atual A superação do fingimento Sabemos que existe uma coisa dolorosa em nossa sociedade Que às vezes as aparências muito bonitas Escondem por trás uma grande corrupção Escondem práticas, seja do relacionamento político Seja quanto a economia, seja quanto a moral pessoal O que acontece é que houve um tempo Que muitas pessoas quando diziam assim Tal pessoa é uma boa professora, um bom professor Um bom médico, um bom advogado Queria dizer que a pessoa era competente na profissão E também ela era íntegra enquanto personalidade Parece que o tempo em que nós vivemos Acontece uma esquizofrenia no comportamento A cabeça vai para um lado E o modo de agir vai para o outro O cristão é chamado a integrar O que ele pensa e o que ele vive A fé que ele professa e a sua vida Queremos pedir ao Senhor Que também aqui a sua palavra E a sua graça iluminem o nosso caminho É palavra de vida eterna O que ela faz Dee A mãe A mãe A mãe Mena A mãe A mãe Mena a mãe A mãe Ali O que você Aacio O que ela para o A种 Mena A